E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês os lançamentos do mês de março, exatamente os lançamentos principais, na verdade não temos muitos jogos nesse mês de março, mas pelo menos os jogos que vão sair são bons jogos, né? Começando no dia 8 de março com o Devil May Cry 5 para Playstation 4, Xbox One e PC, eu joguei a demo do jogo recentemente, trouxe o vídeo no canal, o jogo tá realmente bem bacana, eu que nunca gostei da franquia, me interessei pelo game, não sei se eu vou pegar no lançamento, você que é fã da franquia vai querer jogar o game e ele vai estar sendo lançado no dia 8 de março. No dia 15 de março teremos o Dead Vision 2 para Playstation 4, Xbox One e PC, inclusive tá rolando uma beta, no dia que tá saindo esse vídeo aqui tá rolando uma open beta do Dead Vision 2, vai até o dia 4 de março, ok? Então se você estiver vendo aí antes do dia 4 de março, aproveita essa open beta e o jogo vai estar sendo lançado no dia 15 de março, beleza? E no dia 22 de março, finalizando o mês, teremos o Sekiro, Shadows Die Twice, que é um jogo que tem muita gente esperando, inclusive saiu recentemente uma edição de colecionador muito bonita, o jogo vai estar sendo lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Como eu disse pra vocês, não temos muitos lançamentos assim como aconteceu em fevereiro, mas pelo menos são bons lançamentos, então você com certeza vai ter que escolher qual que você pega, né cara? Ainda assim é mais lançamento do que o mês de abril, né? De qualquer forma, tem aí os jogos lançamentos do mês de março, comenta aqui embaixo quais jogos que vocês vão pegar, eu não sei qual eu vou estar pegando, mas eu acredito que o Dead Vision 2 e o Sekiro, Shadow Die Twice, com certeza eu vou estar pegando, pra trazer vídeos e quem sabe lives, teremos novidades em breve, então fiquem atentos aqui no canal, beleza? Inclusive, dando um recado pra vocês, devido ao carnaval eu vou estar longe, vou estar viajando, então esses próximos dias eu vou estar fora, tá? Então só devo voltar lá pra terça, quarta-feira aqui no canal, então se não tiver vídeo aí você já sabe o motivo, beleza? Devo subir das redes sociais também, então eu só vou viajar, tá? Não vou morrer não, beleza? É isso gente, um abraço, fê com Deus e fui!